21 de março, dia de São Nicolau. Rezemos a oração de São Nicolau. Meu Senhor e meu Deus, arrancai de mim tudo o que me impede de ir a vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo aquilo que me conduz a vós. Meu Senhor e meu Deus, tirai-me de mim mesmo e entregai-me todo a vós. São Nicolau, rogai por nós. Amém. Amém.